Você só merece o bem que consegue fazer O mundo merece pessoas iguais a você Eu vou fazer uma canção de amor Pra você dar ao que seja quem for Que esteja longe do seu coração Canção que caiba aqui na minha mão Eu vou fazer uma canção de amor Pra você dar ao que seja quem for Alguém distante do seu coração Canção que caiba aqui nesse refrão Você só merece o bem que consegue fazer O mundo merece pessoas iguais a você Você só merece o bem que consegue fazer O mundo merece pessoas iguais a você Eu vou fazer uma canção de amor Pra você dar ao que seja quem for Esteja longe do seu coração Canção que caiba aqui na minha mão Eu vou fazer uma canção de amor Pra você dar ao que seja quem for Alguém distante do seu coração Canção que caiba aqui nesse refrão Você só merece o bem que consegue fazer O mundo merece pessoas iguais a você Você só merece o bem que consegue fazer O mundo merece o bem que consegue fazer O mundo merece pessoas iguais a você Eu vou fazer uma canção de amor Pra você dar ao que seja quem for Eu vou fazer uma canção de amor Pra você dar ao que seja quem for Eu vou fazer uma canção de amor Pra você dar ao que seja quem for Você só merece o bem que consegue fazer O mundo merece pessoas iguais a você Você só merece o bem que consegue fazer O mundo merece pessoas iguais a você O mundo merece pessoas iguais a você